Que eu nunca me acostume Com o mistério do Senhor Que dos céus veio até nós Nosso Rei e Salvador Todo dia nasce em trevas Todo inverno tem um fim Mesmo em meio aos sofrimentos A ressurreição em Ti Tudo podes fazer Tudo podes fazer Sei que verei Tua glória Sei que verei Tua glória Tudo podes fazer Tudo podes fazer Sei que verei Tua glória Sei que verei Tua glória Nós veremos Deus As irmãs suplicaram Mestre, venha ajudar O que ama está morrendo Mas tiveram que esperar E ao ver Jesus chorando Começaram a duvidar Mesmo com o túmulo fechado Nele a ressurreição está Tudo podes fazer Tudo podes fazer Sei que verei Tua glória Sei que verei Tua glória Tudo podes fazer Sei que verei Tua glória 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 O morto vive O morto viverá O morto vive O morto viverá Em Teu nome, Deus O morto vive O morto viverá Em Teu nome O morto vive O morto viverá Em Teu nome O morto vive O morto viverá Em Teu nome o morto vive Para Tua glória Para Tua glória Tudo podes, tudo podes fazer Tudo podes fazer Sei que verei Tua glória Tudo podes, tudo podes fazer Tudo podes fazer Sei que verei Tua glória Tudo podes, tudo podes fazer Tudo podes fazer Sei que verei Tua glória Sei que, eu sei que verei Sei que verei Tua glória Sei que verei Tua glória Nós veremos Tua glória Para sempre, Jesus Queremos ver Tua glória O sussurro no silêncio Colher no semear Vem agora um novo tempo Pra quem ousa acreditar Crucifique a incerteza Traga Sua frustração Ele é o Rei coloado Ele é a ressurreição A vida está nele A vida está nele A vida está nele A vida está nele A vida está em Ti, Jesus A vida está em Ti, Jesus Declaramos que o morto vive Em Teu nome o que está morto vive Oh, Jesus Declaramos a ressurreição 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 Jesus Oh, Jesus Tudo podes Tudo podes fazer Tudo podes fazer Sei que verei Tua glória Tudo podes fazer Tudo podes fazer Sei que verei Tua glória Sei que verei Tua glória 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 Tua glória